Esta é a nossa canção Tétrica voz, sinistro cantar A luz da pérola vamos roubar A escuridão vai começar Um estranho espetáculo e um temporal Tétrica voz, sinistro cantar A magia negra vai poder brilhar Porque a paz não passa de ilusão Fantasma inventado, estranha visão Um engano que nem os espelhos vão ver Os espelhos não poderão ver Porque a paz não passa de ilusão Fantasma inventado, estranha visão Um engano que nem os espelhos poderão ver Tétrica voz, sinistro cantar A luz da pérola vamos roubar A escuridão vai começar Um estranho espetáculo e um temporal Tétrica voz, sinistro cantar A luz da pérola vamos roubar A luz da poiro A luz da pérola is out